Está no ar a edição número 7 do Livrescast, podcast do Livres. As notícias da semana do Brasil e do mundo comentadas sob o olhar da liberdade. E as novidades do único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes. Nós vamos renovar a política para levar liberdade às pessoas que mais precisam. Eu sou Vitor Naia. E eu sou Mari Giseline. Pelo site eusoulivres.org, iTunes, Google Podcasts e youtube.com.br livres. Este é o Livrescast que está no ar. Imigração é o grande assunto de hoje e estamos recebendo o Leonardo Regazzini. Leonardo é mestre, doutor e pós-doutor em economia pela USP e pesquisador na fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, o FIP. Além da extensa atividade acadêmica, também é militante do Livres, sendo atualmente coordenador do movimento em São Paulo. Bem-vindo, Leonardo. Valeu, Mari, Vitor e Eric. Fala suas redes sociais para a gente. Ah, pois é. Minhas redes sociais são facebook.leonardo.regazzini, R-E-G-A, Z de zebra duas vezes I-N-I, Instagram é leonardo.regazzini e no Twitter leo__regazzini. E qual que é o seu destaque de hoje? Ah, o meu destaque de hoje, sem dúvida nenhuma, é a torcida mexicana. Acho que quem está acompanhando a Copa do Mundo pôde se divertir com a eliminação da Alemanha ontem, mas acho que o mais engraçado de tudo foi que o México tomou uma goleada, perdeu para a Suécia e dependia da Coreia para não ser eliminado. Pois a Coreia foi lá e não apenas não perdeu, como ganhou da Alemanha de 2x0 com aqueles minutos finais emocionantes. E a torcida mexicana lá no México decidiu, como forma de agradecimento, correram lá para o consulado da Coreia do Sul, que fizeram a maior festa do consulado da Coreia do Sul, trouxeram o consulado, a família, fizeram ele tomar um shot de tequila, foi uma festa bem latino-americana mesmo. E para quem quiser ver, eu preciso dizer que o vídeo está no YouTube e é imperdível ver o consul, a família inteira, todo mundo para cima, com muitas doses de tequila no sangue. É, eu só sei que os bolões estão um pouco comprometidos, né, porque está todo mundo errando tudo. Se eu conhecer alguém que acertou essa Coreia do Sul, ajuda a pagar o bolão, pode me chamar aí, participa. É, e hoje com a gente também, Eric Emiliano, programador, membro do Livre São Paulo, trabalhando em Instituto Mísseis Brasil, bem-vindo, Eric. Obrigado, Maria. Minhas redes sociais são Twitter, Eric com CK, underline me, e Instagram, Eric Emi, tudo junto. Ótimo, qual que é o seu destaque? Meu destaque de hoje é o nosso grandioso mascote, eu acho que o melhor mascote de seleções. O nosso canarinho pistola quase foi preso na Rússia, na entrada do hotel onde a seleção brasileira ia desembarcar, isso em Moscou. O canarinho estava fazendo a bagunça dele e os seguranças não sabiam que ele era o mascote oficial e retiraram ele da entrada do hotel. Tardinho. Muito bagunceiro. Vamos ver o que o Bamba vai fazer em relação a isso. É, logo o pessoal da CBF foi e explicou pro pessoal do hotel que ele era um membro oficial e que ele poderia continuar fazendo aquela bagunça. Mas aí ele se divertiu, tirou selfie pro pessoal, tocou tambor. Resta a nossa torcemos que o Brasil chega até a final e vê o canarinho fazendo essa festa de novo. Imagina o seguranças na hora que chegar na final, eles vão ver, nossa, era o mascote deles. O canarinho vai ser deportado de volta pro Brasil. E aí, Naya, qual que são as suas redes sociais? Bom, as minhas redes sociais, sempre Vitor Naya, Vitor com C e Naya não Maia. E o meu destaque da semana vai aqui pro lado, pra Bolívia, que é o país mais pobre da América do Sul, segundo mais pobre da América Latina atrás do Haiti. Onde o presidente Evo Morales terá um novo palácio presidencial, chamado Palácio del Pueblo. Um palácio presidencial de nada menos com 28 andares, elevadores e jacuzzi. Esse novo palácio presidencial terá também heliporto, sala de massagem, academia, várias salas de reuniões, sala pra deputados, pra senadores. E o prédio custou uma bagatela de 34 milhões de dólares. E qualquer um, qualquer um da população pode usar. Ah, eu acho que não. Acho que você tem que entrar em contato primeiro com o senhor Morales. Não, não é público. É o prédio público, né? É o Pueblo. Eu acho que essa jacuzzi não é do povo. E também eu acho interessante citar que, após 12 anos de governo, o Evo Morales conseguiu, apesar que a rejeição dele aumentou, que ele vai disputar as próximas eleições no ano que vem. Então é bom a gente ficar de olho que talvez tenhamos uma surpresa na Bolívia, apesar de todo o potencial do Evo de tentar fracassar as eleições, né? É, fazer estragos. Bom, minhas redes sociais são arroba marighz. Eu sempre prometo que vou postar mais coisas, mas tá difícil. E meu destaque de hoje é sobre grupos de WhatsApp. Se você é administrador de um grupo de WhatsApp, tome cuidado, você pode ser processado pelo que as pessoas falam no seu grupo. Então, não é tão legal assim ser administrador de grupo. Uma jovem de São Paulo foi condenada por não coibir bullying em grupos de WhatsApp. Então, a 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou essa jovem. É uma indenização de 3 mil reais e, como o Léo falou agora há pouco, o advogado deve ter saído até mais caro do que isso. A decisão foi unânime. A condenada criou um grupo de WhatsApp na época da Copa do Mundo de 2014 sobre futebol para organizar um evento e assistir o jogo. Após uma discussão, a autora da ação foi chamada de Vaca. De acordo com a decisão administradora do grupo, além de não ter tomado nenhuma atitude contra a ofensora, deu sinais de aprovação com envio de emojis com sorrisos. Ou seja, tomem muito cuidado. Fiquei preocupado agora. Estou em vários grupos de política, Grupo do Livres, mas eu fiquei preocupado mesmo com o grupo da minha família agora. É, nunca se sabe, né? Se isso aí vira moda, a gente vai tudo responder o processo. E acompanhe também as redes sociais do Livres no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, sempre em arroba eu sou livres. É isso aí, Mari. E também no site eu sou livres.org, onde você pode se tornar um associado para construir um país mais livre junto com a gente. E vamos começar esse Livres Cast com a nossa sessão otimista do dia, onde a gente fala de assuntos, onde a liberdade venceu, né? Então vamos para a sessão Nabuco Disruptivo. E a ótima notícia do Nabuco de hoje é que acaba finalmente a proibição para as mulheres dirigirem na Arábia Saudita. É isso aí, Mari. Anunciado em setembro de 2017 pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, essa medida só entrou em vigor agora, no último domingo. É, a Arábia Saudita era o único país que ainda tinha esse tipo de proibição e faz parte de uma série de medidas para a modernização do país. De fato, um grande avanço para a conquista das mulheres no país e, mais uma vez, o Estado impedindo a igualdade de gêneros. Léo, o que essa medida influencia no ponto de vista liberal? Cara, eu acho que é como você disse, né? Mais um exemplo de uma restrição à igualdade de gênero que era imposta pelo próprio aparato estatal, né? Acho que tem uma riqueza enorme de exemplos no mundo todo, especialmente no Oriente Médio. A gente viu recentemente agora o caso da Arábia Saudita, né? Que finalmente está permitindo que as mulheres possam ir ao estádio, que é uma coisa muito menos simbólica, muito menos importante do que dirigir, mas muito simbólica. Mas qualquer conquista é importante, né? Principalmente numa nação que disputa com o Irã o poderio dessa região toda, né? Perfeito, acho que é por aí. A foto da moça iraniana no estádio viralizou essa semana, né? Porque ela estava se divertindo, ela estava com a roupa que ela queria, confortável, do jeito que ela queria estar naquele momento, mas no crachá, na foto oficial, ela tinha que estar vestida adequadamente, né? E acho que é revelador isso para a gente. Adequadamente, entre aspas, né? Vamos aproveitar esse assunto para relembrar que no ano passado, em setembro, nós fizemos uma entrevista com o Thales Gomes para o Livres TV e ele conta sobre... Thales Gomes é o fundador da Easy Taxi, para quem não conhece, e ele é o atual CEO da Singu. E o Thales tem histórias bem legais em relação a como o empreendedorismo faz diferença na vida das mulheres. E uma história muito legal é que ele vai contar nesse áudio que a gente vai ouvir agora, que é quando ele entrou com o Easy Taxi na Arábia Saudita. Vamos ouvir. Bom, a Easy Taxi passou por um momento muito interessante durante a minha gestão. A gente foi para 35 países, né? Foi a maior startup da história do continente sul-americano. Foi para 35 países, 4 continentes, contratamos ali diretamente 1.300 pessoas, colocamos meio milhão de motoristas trabalhando conosco para atender 20 milhões de clientes. Um negócio de proporção gigante. Em um determinado momento a gente foi para o Oriente Médio. E aí estávamos operando lá desde 2013 no Oriente Médio, onde já tínhamos dois anos de operação. Isso era o ano de 2015. O ano de 2015 foi o primeiro ano que as mulheres poderam votar. E aí houve uma conversa com o time e surgiu a ideia, durante essa conversa, que o time falou Olha, a mulher pode votar, mas não pode, né? Porque a mulher não pode dirigir em países árabes. Existe uma pressão social muito forte para que elas não dirigam. Na Arábia Saudita é proibido por lei mesmo. A mulher não dirige. A mulher não pode viajar para outro estado, outro país, sem autorização do pai, sem autorização do marido. É uma loucura. Aquilo lá são extremamente misórios. E aí, durante essa conversa, o pessoal falou Olha, a mulher não vai votar. Prate-feça. Só que agora eles deram esse direito aí para inglês ver. E aí fizeram essa medida aí, de deixar a mulher votar. Mas a gente achou muito estranho, porque a mulher não ia ter como votar. Os maridos não são a favor disso. O homem islâmico não acha que a mulher deveria votar. E surgiu essa ideia de fazer um dia do destaques de graça para mulheres. Então, todos os nossos usuários que são mulheres, e todo mundo que se cadastrasse como mulher, teria corridas de graça nesse dia da eleição. E foi uma loucura. Foi o nosso, talvez, o maior ímputo de chamagem que a gente teve em um dia, nas Itácias, naquele momento. Não quisimos atender todo mundo. Foi uma loucura. E a gente recebeu uma comunicação formal do governo dos Estados Unidos lá, dizendo que, para a gente explicar porque a gente fez aquela promoção especificamente naquele dia. É, então. É uma situação bastante complicada, né? Porque, muitas vezes, a gente consegue evoluir na legislação e tal, mas nunca se sabe se realmente é uma medida que realmente vai ser adotada, que as pessoas vão respeitar. Quem será que vai achar legal ver essa situação toda acontecendo? O que você acha, Léo? Cara, eu gostei de ver um exemplo dos mecanismos de mercado aí, ajudando a pensar em soluções para uma questão que, claro, carrega um componente cultural fortíssimo, mas que vê esse componente cultural se transformar em uma proibição de fato através do Estado. Acho que o que eu tiro de mais bacana nisso é ver como, se a gente deixar o mercado oferecer respostas, não vai ser perfeito, não vai ser imediatamente, mas a gente vai conseguir dar passos na direção correta. Acho que o empreendedorismo é uma das ferramentas mais empoderadoras das mulheres. Com certeza. Tanto que o Thales tem algumas histórias legais também sobre uma manicure que estava trabalhando com ele na Singoo, e ela conseguiu comprar o primeiro carro, e ele se sente todo orgulhoso disso, porque realmente você está dando oportunidade, dando liberdade das mulheres terem dependência financeira, e, portanto, isso é super empoderador. Qualquer situação que você vê vulnerável, você tem seu dinheiro, você tem para onde ir, você tem para onde correr. E isso vale para vários grupos em situação de desvantagem na sociedade. A gente costuma usar o termo minoria, acho que minoria é meio complicado, porque muitas vezes são grupos que representam a maioria da população, mas que estão em situação de desvantagem. Acho que o empreendedorismo oferece uma alternativa para muitos desses grupos, essa oportunidade. Às vezes você está de dificuldade de conseguir um emprego, ou você encontra um emprego na qual você não é remunerado da mesma forma que a média da população, ou que os grupos em situação de privilégio social. E daí você vai lá e abre o seu negócio, e daí é do jeito que você quiser, cara. Então, essa é uma alternativa para muitos grupos. Eu tenho um exemplo muito comum no meio das pessoas trans, que é o cara não consegue arrumar emprego de jeito nenhum, ou a mina não consegue arrumar emprego de jeito nenhum, e daí ela faz o quê, cara? Abre um salão de beleza, tá ligado? E pronto, ela conseguiu dar a volta em um problema estrutural da sociedade. E gera economia ali em volta no lugar dela. A gente só precisa reduzir a burocracia para as pessoas empreenderem, né? É o mínimo que a gente espera que o Estado possa ser parceiro nessa área. E o Thales está de parabéns pela iniciativa. Muito, muito. O cara é um sujeito novo, com boas ideias. É uma atrás da outra. Mas tem que ter um probleminha, flamenguista. Ah, não, mentira. O Thales vai cair no problema. Bom, e agora vamos para o momento um pouco mais tenso do programa. Essa sessão do Livre Sketch, dedicada a abordar assuntos que representam atentado às liberdades. Vamos para o Observatório Luiz Gama. Segunda turma do STF manda soltar Zé Dirceu. E Gilmar Mendes, ele mesmo, solta o empresário Marcelo Rizezinski, aumentando a preocupação com a quantidade de acusados por corrupção soltos ou absolvidos pelo STF, Mari. A leniência da segunda turma do STF para com crime de colarinho branco rendeu o singelo apelido de Jardim do Éden. Pois é, um levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo mostra que entre junho de 2015 e outubro de 2017, ou seja, pouco mais de dois anos, a primeira turma do Supremo foi favorável a 16% dos pedidos de habeas corpus, enquanto a segunda turma decidiu a favor dos réus em 40% dos casos. A segunda turma é formada pelos ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Mendes, inclusive, recentemente se referiu à primeira turma como Câmara de Gás. O presidente da segunda turma, Edson Fachin, é alinhado com a Lava Jato, mas é quase sempre voto vencido no colegiado. Na última semana, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva encarou uma derrota à decisão de Fachin remeter o pedido de liberdade de Lula ao plenário do STF, ao invés de deixar a decisão na segunda turma. É, a gente está numa situação bem complicada, né, Léo? Poxa vida, e acho que a maioria da população hoje em dia tem acompanhado esse assunto de perto, mas para quem não sabe, o que acontece é que na segunda turma a gente tem praticamente três votos que a gente chama de, com alguma boa vontade, de votos garantistas, que são dos juízes que estão preocupados em garantir o amplo direito à defesa dos réus. Pauta a sociedade nas decisões deles, né, alguma coisa assim. Perfeito. E esses três votos têm sido suficientes para fazer frente às vontades, à opinião, às decisões do Fachin, e muitas vezes dificultar a vida dos promotores, dos procuradores da Lava Jato. Eric, você acha que a gente está preocupado mais com a Copa ou com essa questão política aí dessas solturas todas? Olha, eu acho que até esse último jogo do Brasil, a preocupação estava mais no STF. Agora, que nós vamos para oitavas, né, eu acho que o brasileiro está começando a dividir a atenção. É curioso que o Zé de Seu, a decisão foi tomada justo no dia e praticamente na hora do jogo da Argentina, né? Estava todo mundo assistindo o jogo da Argentina, ninguém acompanhando porcaria nenhuma, e de repente descobriu, não, decidiram soltar o Zé de Seu. Não foi isso, não foi isso. Isso foi uma leva gigantesca aí, né, além do empresário, anularam as provas contra o Paulo Bernardo, né, que foram obtidos na residência... O marido da Gleise Hoffman, para quem não sabe. Mandaram encerrar as investigações contra o Capês aqui do estado de São Paulo, que é acusado de envolvimento na máfia das merendas. Grande degustador de merendas. Tudo isso numa tacada só, né, pessoal? E só para acrescentar que agora o Lewandowski concedeu uma liminar proibindo que o governo privatize estatais sem autorização do Congresso. Mais essa agora ainda. Cara, o dia que o PT indicou o Lewandowski para a Suprema Corte foi assim... Petrolowski, né? Acertaram em cheio para os objetivos do partido, cara. Porque o Lewandowski, impressionante como ele se coloca na linha de frente do interesse dessa esquerda estatista brasileira, e impressionante como ele tem dificultado a vida da Lava Jato no Supremo. Eu sei que a gente está numa situação bem complicada. Dá para dividir a atenção, claro que dá, mas é bom a gente ficar bem esperto, porque o pessoal acha que está se aproveitando do nosso interesse nos jogos... Velha tática populista, né? Para fazer o que não deve. Bom, e agora, ao lado dos nossos convidados, vamos para a notícia da semana. No último 25 de junho, foi comemorado o Dia Nacional do Imigrante. Bom, como todos nós aqui sabemos, o Brasil é um país formado por imigrantes. Todos nós aqui temos nomes estrangeiros, né? Milhões e milhões de pessoas aqui no Brasil possuem sobrenomes alemães, árabes, espanhóis, italiano, japonês, judaicos, poloneses e de outros muitos lugares do mundo. E toda essa gente faz parte do nosso cotidiano. De norte a sul do país estão presentes em todas as camadas da sociedade. É, Naya, afinal de contas, foram mais de 6 milhões de imigrantes que apostaram em melhores condições de vida no Brasil. Desde quando a imigração, de fato, começou no século XIX com a abertura dos portos e o incentivo por nova mão de obra no país. Os motivos para todo esse contingente ter encontrado no Brasil um lugar mais próspero e tranquilo para viverem foram de formas variadas. Fome, guerra, intolerância religiosa e muitas outras causas impulsionaram esse movimento em direção ao nosso país. E para quem pensa que o assunto ficou para o passado, está errado. O fluxo não acabou. Nos últimos anos, centenas de milhares de bolivianos, haitianos, senegaleses e venezuelanos, por exemplo, adentraram em nosso país. A entrada dessa gente em grandes números esbarra muitas vezes no mínimo de condições necessárias que o governo brasileiro pode oferecer. Um exemplo é o drama atual do governo de Roraima, que não possui qualquer condição de abrigar os quase mil venezuelanos que entram pela fronteira do Estado todos os dias. Ô, Léo, bom, nessa mesa aqui, todos nós e o Soli, que está ali atrás das câmeras, temos ascendência italiana, né? A Itália, depois da imigração portuguesa, foi o país que mais mandou imigrante a cá. Você consegue se colocar no lugar desses venezuelanos pensando em seus bisavós que tentavam vir para o Brasil e passaram essa dificuldade toda? Como é que faz para a gente resolver essa situação venezuelana? Não é uma situação fácil de resolver. Acho sempre importante a gente lembrar do motivo que tem levado esses venezuelanos a recorrerem a essa última alternativa, que é deixar o país, que é uma coisa que ninguém quer, deixar o país, onde estão as suas raízes, onde estão as pessoas que você conhece, onde está a sua possibilidade de exercer a sua profissão. Celular, né? Pois é, mas as pessoas têm sido levadas a isso. Acho que esse é o primeiro ponto fundamental para a gente entender melhor o que está acontecendo em relação à migração da Venezuela para o Brasil. A gente faz o esforço para tentar se colocar, mas é difícil, né, Vitor? São situações diferentes, porque apesar de estar saindo aqui na mídia brasileira que quase mil venezuelanos entram no Brasil todos os dias, é também preciso dizer que mais de um milhão de venezuelanos já moram na Colômbia. Tem um fluxo enorme indo para a Espanha, para Portugal, para os Estados Unidos, para o México. Para o pequeno Panamá também. Para o pequeno Panamá, que é um país livre, né, que valoriza e dá essas condições. E a grande questão, para mim, é que esse assunto ainda não está em pauta no debate presidencial. E eu acho que ele não vai chegar a tempo de causar um grande alvoroço, porque só entre os quase meio milhão de eleitores de Roraima que ele vai ter um peso grande, né? Perfeito. E o que você tenta, você pode tentar... Eu acho que eu vi esse tema entrar em pauta na eleição presidencial só da pior forma possível, né? Que foi com o Bolsonaro cogitando, fechar fronteiras, etc e tal, né? Eu acho que é a pior solução que a gente pode imaginar para o problema. Acho que a gente tem que ter um pouco de empatia, claro, com a população de Roraima, que é bom lembrar, não é um estado muito populoso, se não me engano é o estado menos populoso do Brasil, né? Não é populoso. Vitor é a nossa enciclopédia aqui, né? E que está recebendo o maior fluxo. Se essas pessoas estivessem vindo para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, sem dúvida o impacto para as pessoas que já estão nesse estado seria muito menor. Mas elas estão indo para o estado mais próximo, que é Roraima, que é um estado menos populoso, então a população de Roraima tem sentido na pele, né? Porque eu até estava pesquisando, a única estrada que tem de Roraima vai para Manaus. Para Manaus, isso mesmo. De Manaus não tem saída terrestre, é só fluvial ou aérea. Aérea é muito caro, então como é que faz para escorrer essa gente? É uma situação de imigração muito diferente, né? Muito. Da imigração natural que aconteceu na época. É, o Brasil precisava de mão de obra, etc. Mas, querendo ou não, é uma... Agora é uma fuga, né? É uma fuga. Uma fuga desesperada. Mas não deixa de ser um fluxo. E a gente também tem outros exemplos aqui, né? São Paulo tem dezenas de milhares de haitianos, tem muitos senegalês, né? Bolivianos. O boliviano tem demais, inclusive os bolivianos ficam uma parte do ano aqui, outra parte eles voltam para a Bolívia, né? É um pouquinho diferente. Mas eu acho que é uma questão que cada vez mais ela vai entrar em pauta, porque talvez o Brasil, daqui uns 20, 30 anos, precise dessa gente. Porque a nossa população já diminui. Sim, sim. Normalmente... Estabilizou, aliás, né? A gente discutia muito isso, acho que na época do Livres, né? Teve épocas que a gente falou muito sobre isso. Esses imigrantes, eles ajudam na nossa economia. O problema que a gente tem é que a gente não tem um país preparado para recebê-lo de várias formas. Primeiro que a gente não tem liberdade econômica. Então, alguém que queira... Trabalho informal é impossível, né? É, de maneira informal. Tocou no ponto importantíssimo. Tudo bem que lá em Roraima... Imagino que não exista uma fiscalização tão grande, né? Porque eles não estão esperando por uma quantidade grande de pessoas, então talvez a fiscalização seja até meio falha. Então, talvez o trabalho informal seja até mais fácil de conseguir. Mas a gente não tem uma capacidade de dar condições dessas pessoas entrarem no nosso mercado de alguma forma. Sabe uma coisa que eu acho curioso? Eu acho curioso que a população imigrante no Brasil, se vocês têm uma ideia de quanto é, é alguma coisa em torno de 1% da população brasileira. Não chega nem a isso. E a gente tem falado bastante nesse tópico ultimamente, né? Nos Estados Unidos é mais de 10%. 43 milhões de pessoas. Imagina a dimensão do debate público em torno da imigração em um país no qual mais de 1 a cada 10 pessoas é imigrante, né? Fora os que são filhos de imigrantes, etc. Agora, um ponto que você tocou, Léo, sobre a questão da Venezuela. No ano passado, nós estivemos com o opositor venezuelano, né? O Roderick Navarro. E eu lembro que a minha reação, a sua e também do Luiz Andrade, que esteve com a gente, foi de uma perplexidade. Porque é muito mais grave do que a gente esperava. Não, é assustador. Eu tenho um amigo que se casou com uma venezuelana, né? Então eu tenho um casal de amigos agora. E os relatos que ela traz pra mim são assustadores, assim, que envolvem, inclusive, tragédias familiares associadas à falta de medicamento, que acaba levando pessoas com problemas mentais a uma situação gravíssima, né? E o que mais me preocupa especificamente é a escalada desse discurso anti-migratório, né? Eu acho que me preocupa muito porque, de fato, a gente tem que também saber conversar com essas pessoas. Daqui de São Paulo é muito fácil pra gente falar isso não é um problema, não. Acho que, de fato, o imigrante tem o potencial de melhorar a nossa economia, mas uma leva de pessoas mais pobres chegando, de repente, em uma cidade... É uma concentração muito grande no... Exato. No caso de Roraima mesmo, trouxe droga. Tem o problema de tribos indígenas da bacia do Uruco, se não me engano, que foram e agora eles não têm lugar. Então eu acho que é fundamental, nesse momento, a gente pensar em mecanismos de mercado, como a Mari citou, que facilitem a integração econômica dessas pessoas aqui no Brasil. Porque, assim, elas não são imbecis, né? São pessoas... Muitas delas têm uma formação superior, inclusive. 20% dos venezuelanos possuem cursos superiores. Então eu acho que, ao invés de pensar em dificultar, de alguma forma, a vinda dessas pessoas para o Brasil, mesmo porque elas estão vindo por uma situação de extrema necessidade, acho que é fundamental a gente pensar em formas de facilitar a integração delas no mercado de trabalho. Porque, integrados ao mercado de trabalho, elas vão produzir, elas vão gerar emprego, inclusive para brasileiros. Tem muito brasileiro que trabalha em empresa de dono que é imigrante ou filho de imigrante. Elas vão recolher impostos. Elas vão, ao invés de dificultar a vida dos brasileiros que estão aqui, elas vão facilitar a vida dos brasileiros que estão aqui. Mas isso se a gente pensar em mecanismos que facilitem a integração econômica dessas pessoas. E acho que o Brasil tem muito a evoluir nesse sentido. Porque a gente sempre pensa o contrário, né? A preocupação maior é, ah, mas eles estão usando o SUS que dividem com a gente. Ah, eles estão usando esse serviço e aquele outro. Tem que pensar sempre ao contrário, né? O brasileiro está acostumado a pensar do jeito errado. E também não pode fazer igual, eu lembro que o governador do Acre, o Tião Viana, ele colocou um bando de haitianos, com todo o respeito, mas ele tratou-os como se fossem animais, em um ônibus e andaram eles aqui para São Paulo. E eu lembro que eles chegaram aqui sem, assim, um mínimo de condição, a maioria sem dinheiro, na estrada de Rio Branco do Acre até São Paulo, são uns três dias de viagem no mínimo. Então, é... Mas por mim são bem-vindos em São Paulo. São. Que venham. São Paulo é uma babel, é uma terra de imigrantes. Que julgarem que as probabilidades, as possibilidades para eles são melhores aqui, por mim, e são muito bem-vindos aqui em São Paulo. São Paulo foi construída pelos imigrantes, né? Totalmente construída. Eu só gostaria de deixar claro que o Tião Viana é do PT. Ah, pois é. De registrar esse pequeno detalhe. E do PT com uma incapacidade gigante de se colocar no lugar do outro, né? A gente tem um áudio do Roderick, não tem? Temos. Vamos ouvi-lo. Bom, sobre a situação na Venezuela, neste momento temos uma massiva fuga de venezuelanos pelas fronteiras da Colômbia e do Brasil, pela terrível situação humanitária que se está vivendo em nosso país. E a oposição, que se chama Mesa da Unidade Democrática, que siga plantando mecanismos de cooperação para entrar em diálogo com as eleições do regimento de Nicolás Maduro. Entretanto, a resistência civil e militar venezuelana, que marcou uma ruptura com os atores do partido do governo e essa falsa oposição chamada Mesa da Unidade Democrática, está hoje gerando consensos para o que seria a constituição de um governo de transição e que a partir desta instituição política que seria o mecanismo ideal para a retirada do Maduro, pois o povo está começando com um sucesso, um processo, um plano de liberação do território. A comunidade internacional ajudaria os venezuelanos de maneira efetiva na medida em que vamos alcançando esse consenso político e dermos esse passo de constituir esse governo de transição, porque se institucionalizaria a ação política tanto da resistência cívico-militar quanto daquelas pessoas que, pelo seu talento e pelos seus méritos, deveriam estar em seus espaços no governo para poder governar o país e por ordem, ok? E a saída que nós encontramos na Venezuela é voltar com todos os que nos fazem falta para poder liberar nosso território e salvar nosso povo. E nisso nós estamos trabalhando para que a comunidade internacional reconheça esse processo e, dessa maneira, temos a solução da crise que vive o nosso país. Esse depoimento do Roderick Navarro é um claro sinal que a situação venezuelana é complicadíssima, mas antes deixa eu apresentar o Roderick e eu, o Léo, que conhecemos. Ele é um dos fundadores do grupo opositor venezuelano de uma indicação mais liberal chamada Rumbo Libertar e ele precisou sair da Venezuela porque ele é considerado, pela ditadura de Maduro, um traidor e foi ameaçado de morte. E alguém tem algum comentário sobre o áudio do Roderick? Eu queria só deixar registrado que foi perguntado para a Manuela Dávila no último Roda Viva, muito polêmico, inclusive, o que ela achava sobre a Venezuela. Foi citado aquilo. E ela fugiu da pergunta, dizendo que não achava justo com o Brasil, com tantos problemas, a gente gasta tempo para discutir sobre outros países. se ela não acha relevante discutir um problema do nosso vizinho, que também é nosso. Que também é nosso. Entendeu? Enfim, eu só acho isso complicado. Cara, eu acho também fascinante a forma como as pessoas conseguem ver uma diferença muito grande entre... O cara tem menos direito, o cara não devia estar aqui, porque ele é venezuelano. Cara, é incrível como funciona a mente do ser humano. A gente consegue imaginar que a pessoa tem direitos diferentes que a gente em função da combinação de latitude e longitude na qual a mãe dele deu a luz para ele. Olha que coisa imbecil, se a gente for pensar. Se ele nascesse em Roraima, seria brasileiro. Perfeito. Daria tudo. E com base num papel, né? Que é basicamente passaporte. Atestado. Não, e isso é uma demonstração de que essa questão de direitos é uma questão realmente a ser revisada, né? Totalmente. Porque as coisas estão meio confusas aí. Só para relembrar, para acabar também, que é o partido da Manuela Dávila, até pouquíssimo tempo atrás, homenageou a ditadura da Coreia do Norte, sempre esteve do lado do regime chavista, são lenientes com Lenin. Enfim, não dá para esperar muita coisa. Outra coisa que me chamou atenção nessa entrevista foi a resposta dela quando perguntada sobre Stalin. O PCdoB é um partido que muita gente sabe, muitos a gente não sabe, é um partido que até hoje mantém o seu alinhamento com a política stalinista, não participou da crítica feita depois que Stalin morreu e Khrushchev assumiu a União Soviética, né? A todas as práticas. E ela foi submetida a uma pergunta sobre isso na entrevista, sobre a prática de violência, de autoritarismo, de genocídio mesmo por parte do governo de Stalin. E a resposta dela foi triste demais, né? A resposta dela foi que era um contexto de violência e morte em todo mundo. Então eu fico imaginando, cara, um judeu ouvindo uma resposta dessa para alguém que pergunta sobre Hitler. O que você achou do que Hitler fez na Alemanha? Ah, acho que foi um contexto de violência e morte em todo mundo. Ou alguém do movimento negro brasileiro. O que você acha que foi escravidão? Poxa, um contexto de violência e morte em todo mundo. Poxa, um contexto de violência e morte em todo mundo, mas que a gente tem que condenar de maneira clara essas práticas. Mao Tse Tung na China matou mais de 60, 70 milhões de pessoas. outras republiquetas socialistas do leste europeu, da África, Vietnã, enfim. Muito triste. Essas pessoas estão bastante atrasadas, né? E passam vergonha. Bom, falando em estar atrasado, vamos para um momento onde a gente premia as pessoas que atuam dentro do Livres, trazendo ideias de liberdade, conseguindo vencer barreiras. Nosso momento Ave Libertas. Mas, antes da gente ir para a próxima sessão, para o Ave Libertas, a gente vai se despedir do Leonardo Regazzini, que esteve com a gente aqui hoje, comentando de uma forma muito bacana e contribuindo com o nosso Livrescast. Porque o Leonardo tem um compromisso, né? Longe, né, Léo? Bom, quero agradecer vocês pelo convite. Me chamem sempre aí. Adorei conversar com vocês. Obrigado, Mário. Obrigado, Vitor. Obrigado, Eric. E, em breve, estou aí novamente. Isso aí. Obrigado, Léo. Até a próxima. Até mais, Léo. Dando continuidade ao programa, depois da saída do Léo, que já tinha um compromisso marcado, vamos saber quem foi o ganhador dessa semana do nosso troféu Ave Libertas. É, e o vencedor da semana, mais uma vez, é Vinícius Clausen, o prefeito do Livres em Teresópolis. Mais uma vai poder pedir música, hein? Verdade. Vinícius inovou na escolha dos secretários municipais e lançou essa semana um processo de seleção para a Secretaria da Educação. Geralmente, os cargos de secretários são preenchidos por indicação do prefeito, que nomeia os servidores municipais conforme a própria vontade. Infelizmente, a prática comum hoje é nomear secretários pelo vínculo político e não pela competência técnica, o que dá margens para os famosos cargos apadrinhados. Pois é, o Vinícius inovou tanto no processo que ele convocou os concursados da educação do município para indicar colegas e esses colegas apresentar novas ideias para o comando da pasta. Segundo o depoimento do próprio Vinícius, ele diz o seguinte, Os cinco nomes mais indicados serão submetidos a um processo seletivo com foco na capacidade técnica, afinidade com as novas práticas políticas exigidas, além de habilidades e competências profissionais e emocionais para encarar os desafios que a educação e a nova gestão requerem. Então, aqui fica o nosso parabéns ao Vinícius Claus, parabéns Vinícius e também a todos os cidadãos de Teresópolis. Esperamos que tenha mais prêmios do Vinícius. O terceiro pode pedir música já. Escolheram muito bem. É, parabéns Vinícius, estamos muito felizes com a sua atuação. E agora nós vamos para o Livres pelo Brasil. Vamos agora ouvir os chamados dos associados e membros do Livres por todo o país, chamando a gente para ações e eventos que vão acontecer nessa próxima semana. Vamos ouvir? Bora! Meu nome é Débora Bizarria, sou de Recife, Pernambuco, e além de associada do Livres, faço parte do Lola, que é uma iniciativa para aumentar o engajamento feminino no movimento liberal. Teremos um evento em Recife, no dia 7 de julho, sobre a participação feminina na política, com a Carla Falcão, e estão todas as mulheres super convidadas. Vai ser um evento incrível e eu quero muito que vocês façam parte disso. Oi, pessoal, aqui é Cecília Lopes, do Livres Rio, e o Lola Brasil está organizando eventos por várias partes do Brasil. No próximo dia 30, nós vamos ter em Brasília, Distrito Federal, às 4h30 da tarde, o primeiro encontro do Lola vai ser no Terraço Nacional. No dia 7, nós vamos ter uma conversa com a Carla Falcão em Recife, sobre o Mulheres na Política, no Bar Hora Parking, às 19h, e no Rio de Janeiro, também no dia 7, no Bar Urbanito, na Tijuca. Nós vamos ter um encontro de fim de semestre das meninas, que vai ser às 17h. Espero todo mundo lá. Abraços. E esse foi o Livres pelo Brasil. Nos aproximando do final do programa, chegamos também ao nosso momento Merkior. Nesse quadro, cada um de nós traz uma dica cultural ao ouvinte. Pode ser uma leitura, um filme, um bom musical, enfim, vamos lá. Eric, sua... Dica. Bom, minha dica é estamos comemorando 115 anos de George Orwell, que foi um grande crítico do socialismo soviético e do estalinismo. Então, eu queria recomendar que quem ainda não leu, lesse A Revolução dos Bichos, que é uma leitura obrigatória da vida, e também 1934, que é um dos meus livros favoritos, está no meu top 3. E o ano que eu nasci. E a minha dica é em relação ao nosso tema de hoje, imigração, que essa semana é comemorado 110 anos da imigração japonesa no Brasil, e vai se realizar num evento aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, no palco externo da Fiesp. Esse evento ele celebra o aniversário da imigração japonesa com música, dança, esportes tradicionais do Oriente. Eu acho que vai ser bem legal, eu estou afim de ir. Se alguém quiser, me encontra lá. Bom, a minha dica, se me permite, eu vou dar duas. A primeira, aproveitando o gap de imigração, eu vou falar para quem não conhece, por favor, se direcione ao Museu do Imigrante na Moca, que é sensacional, é muito legal. Se não me engano, a entrada era 6 reais, eu não sei se hoje é não pago, agora eu não me lembro. A última vez que eu fui, eles estavam reformando, mas eu lembro que o museu era muito interessante, e lá tem uma lista onde você pode consultar os dados dos muitos imigrantes que chegaram em Santos, e eu, inclusive, achei do meu bisavô. É, tem muita documentação. É muito interessante. É bem legal. E a minha outra dica é o relançamento da cabana do pai Tomás, que foi anunciado nessa semana, que esse livro, que é um romance abolicionista, da Harriet Beecher Stowe, lançado originalmente lá no século XIX, ainda em 1852, vai ganhar uma nova edição pela editora Carambaia. Fantástico. É, isso aí. E a gente já está chegando ao final de mais um Livres Cast. Vamos agradecer a presença do Eric Emiliano, que estava aqui a primeira vez com a gente, antes ele estava lá ajudando o controle. Bom, Eric, seja bem-vindo de novo na bancada. Agradecer ao Léo, que já foi embora, mas fez uma participação excelente aqui com a gente. Com isso, chegamos ao final da edição número 7 do Livres Cast. Pois é, com a produção de J.V. Leitão, com a minha produção, de Vitor Naya, Gustavo Gobe, o Bruno Holanda, Sara Mello e Eric Emiliano. Todos sobre o comando do grande Lucas Lira de Brasília. Trabalhos Técnicos e edição de Solima Kowiak. E apresentação de Vitor Naya e Mária Gizelina. E estaremos de volta na próxima semana. Acompanhe as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, sempre em arroba eu sou livres. E assine o nosso canal em youtube.com barra livres. Envie a sua opinião, crítica ou comentário para o e-mail livrescast arroba eu sou livres.org ou também através do nosso fórum exclusivo para associados. E se você ouviu até agora e ainda não se associou, eu acho que está na hora de você entrar no nosso site em eu sou livres.org barra participe. Faça o seu cadastro e entre para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro na economia e nos costumes. Até a próxima! Escolha ser livres! Peace! Tchau, tchau Tchau, tchau